Música Hoje o negócio ficou top em Uma hora pra fazer um pedacinho aqui que a gente gasta aí 5 minutos né É, tá tudo branquinho Tamo junto aqui a ambada cá no canal clandestino channel O canal que tem novela pra macho Me voa a noite toda galera, ó Ó como é que tá Aí que beleza A noite todinha nevada Já nesse tempo todo que eu tô aqui na Inglaterra é a primeira vez que eu vejo uma Uma nevada desse modelo aí, ó Nunca tinha visto não Primeira, primeira vez, né Aqui nessa parte baixa, né Pra cima Pra cima acontece mais frequente Mas aqui pra baixo, aqui nunca tinha visto não Vamos ver se a rodovia vai tá de boa aí Ah, fecharam ali a 249 Conforme ele vai patinar vai aparecendo Vê se a rodovia vai tá limpa, né Porque essa aqui eles não limparam ainda não Passou nem um caminhãozinho pra tirar a neve lá de cima Ó o furgãozinho no pau Tô vendo que não dá nem pra ver aqui a faixa do meio Tá massa, tá de boa, tá top É um negócio diferente aí Galera vai com pressa Chega ali na frente, roda na pista e trava tudo Sempre assim que acontece Seis e dez da manhã eu saí quatro e meia, hein Temperatura três graus abaixo de zero Três graus, né, menos três Três graus, né, menos três Tá bem gelado, né Lá pra baixo ali parou de nevar ainda não Cancelaram aí os trem É por causa da neve nos trilhos Deu um problema na linha do metrô Ali dentro de Londres, né Então hoje vai ser um dia daqueles, né Já tô até imaginando o trânsito que eu vou pegar daquilo e pra cima, né Que eu tenho que fazer uma entrega lá em Lá no Canário Orfe Aí imagina Menos quatro, ó Tá só descendo Acho que é o caminhão que joga sal Vamos ver se é É ele mesmo, ó lá Aí, ué Dar uma saladinha nessa Nesse asfalto aí Porque senão não dá não, ué Tem umas duas batidas ali atrás Geralmente é porque eu Quando dá aquela escorregadinha O pessoal assusta E a tendência é meter o pezão no freio, né Meter o pezão no freio Já era Aí roda mesmo a pista E no rádio eles estavam falando aí Que veio mais daquilo que eles esperavam E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, ali, ela, ali, ó. Hoje a gente tá igual o Ice Road Truckers. Essa, essa mesmo. Olha o meu ferro, como é que ele tá geladinho hoje. É, meu, hoje eu tô com o ferro bem geladinho. Aí, tá debaixo? Como é que é? Travou, não. Já senti que não travou. Vamos lá de novo. Agora sim, ó. Vamos lá só dar aquela amarradinha. Ih, danei, hein? Deixa eu colocar aqui a minha bota aqui, que essa bota aqui é mais quente, porque se não, com tênis, vou molhar os pés tudo, né? Aqui a neve vai derretendo o sapato e, obviamente, vai molhando os pés. Deixa eu colocar uma touca aqui, porque... Menos cinco. Aí, oi. Ajeitar aqui a câmera pra vocês. Vou lá fazer a nossa operação aí, amarração. Bom que é... Tá de boa aí a carga de hoje, ó. Tomar cuidado pra não escorregar aqui, né? E não machucar. Que aí é foda, né? Machucar a gente não quer, não. Não, 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 não. Primeira da borda já foi, né? Segunda... Vou pegar aqui, ó. Nem comecei, já congelei as mãos. Melha essas catracas tudo congelada. Cobal não, gostei não, viu? Um serviço muito mal feito aqui. Salta aí, caceta. Tá. Não tô sentindo mais as mãos. Barrar ferro no gelo, né? Parece ser fácil, mas não é não. Vamos lá. Vamos colocar uma aqui. Ainda bem que a carga é de boa. Vamos colocar mais uma aqui. Olha lá. Mais uma. E mais outra. Vamos fazer rapidão que minha mão tá gelando. Quatro cintas já dá. Preciso mais do que isso, não. Pronto. Joguei a cinta do outro lado de lá. É doideira mesmo. Joguei foi a cinta toda. É nóis. Dá outra não, caralho. Tamo junto. Tchau. 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 O que nós fazemos? A gente volta ela de volta, olha lá. Cadê o meio? Cadê a madeira? Pronto. Vamos ajeitar aqui, ó. Tá faltando uma que caiu ali dentro, né? Sem vergonha. Deixa eu apertar essa daqui primeiro. Aproveitar já tá aqui em cima aqui já. Vamos colocar. Ah, vamos colocar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar aqui duas, três e a quarta. E tá armando, mas o tempo tá fechando de novo. Agora ele vai cair mais neve aí. Como é que tá ficando pra lá? Vamos fazer um negócio rápido aqui pra... Vamos lá. Como já foi. Isso aqui eu tenho que ajeitar do lado de lá. O peãozado tá que ri ali, né? Hoje nós não vamos trabalhar não, caceta. Hoje nós vamos ficar tudo de boa aqui. No caso desse que tem que trabalhar descarregando navio ali, ó. Tem um navio bem na frente ali. Não tem... Essas empilhadeiras não andam no gelo, né? Tá congelado aí o chão. Mais uma. O povo aqui não é acostumado com esse tanto de neve assim não, hein? O outro ali mesmo tava falando, foi assim... Nossa, a última vez que eu vi essa nevasca assim foi... Eu era moleque ainda. Eu credo aí. Faz muito frio, chove muito, mas neva pouco. É... Vou pegar a cinta, cara, ali dentro. Olha aí. Fica bem. Fica bem. Fica bem ai. Fica bemwatcham ai, meia. Fica bem ali. Bom, amarrado, amarrado Bom, amarrado Apertar aqui está apertado Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Vamos colocar a placa lá Duas figuras nessas aqui Duas seguradas aqui na parte do fundo Vamos só recontrolar aqui na... Na etiqueta da carga Se eu achar uma, né? Cadê? Olha como é que ficou na frente Woodworth Dá mais uma recontrolada Não quer demais Antes de sair, né? De boa, de boa, de boa Olha que massa, ó Travou Travou Vambora Tá com o endereço Não vou nem colocar no Naveba Porque a gente sabe onde é que é Eu já trouxe Uns negócio aí pra gente Comer Eventualmente, né? Eu já vi aí O que vai rolar aí hoje Já fui escutando no rádio As previsões e tudo Pensei assim Show carregar o caminhão de comida Trazer aí a... A bagueira pra comer e tudo mais Já ficar preparado Porque amanhã o bicho vai pegar, né? Então Homem preparado Vale por dois Vambora Deus abençoando Dei tudo certo Vai iluminar a nossa estrada Já tá patinando Só que agora é melhor Pra andar Porque é mais pesado Os caras vão entrar aqui? Como é que é? Os caras vão entrar bem aqui Onde eu tô Olha só Vamos voltar lá onde eu tava Vai colocar em cima da balança Aqui pra pesar Tocar as mãos Chega tá pedrando Chega tá doendo pra caramba Já Cinco minutinhos Só Olha o navio Carregado de madeira Aí na frente Chega Chega Digamos que com a carga em cima Por um lado fica melhor Porque faz mais Dá mais aderência, né? Ele faz o peso na Na tração, né? Na quinta roda Em cima da tração ali Ele pega um pouco mais de aderência Só que tem que tomar cuidado Nas curvas Porque senão Ele Ele quebra, né? Dá o L Porque do mesmo Do mesmo modo Que pode ajudar Ele pode Fuder com a pessoa, né? Porque também Cavalo leve demais A carreta pesada demais Empurra ela, né? Empurra o cavalo E dobra Caraca, o bicicleta Tem em cima do gelo Aí é foda, hein? Aí é pedreira, hein, meu brother? Ó Ah, pra mim isso é diversão, né? Eu tenho cara que xinga pra caramba Não gosta de jeito nenhum Pra mim é tudo divertimento Quando o seu trabalho vira um hobby Tudo é alegria Hoje de manhã Quando eu fui pegar lá Quando eu entrei, né? Lá na empresa Fui pegar o cavalo Pra sair pra trabalhar lá Tinha uns dois inglês lá Eu vou embora pra casa, caralho Eu vou embora pra casa Não vou trabalhar essa bosta Hoje não Porque o Pacho Tava completamente Tampado de neve, né? E tava patinando demais Tava patinando demais Ele não tava dando conta De colocar o cavalo de barracarreta E xinga, e xinga Não, moço Pera aí Pera, pera Fica calmo, cara Fica de boa Já tá complicado já o negócio Ainda vai ficar aí nervoso aí Pra complicar mais ainda Fica de boa Fica de bobs Tranquilo Tranquilo Relax Relax Take it easy, man Ele é que faz Foi assim, moço Que acontece uma vez na vida Aí, bicho Se você acabar de falar pra mim Aqui no Que aqui no nevoa desse tanto Então aproveita o momento, cara É, aproveitava o momento Se eu fosse pra casa Não, aproveita o momento também Se você fosse aí pra rua De boa Tranquilo Vamos lá pegar uma filhinha básica No trânsito Os caras olham pra mim E ficam pensando Que eu sou um alieno, né? Esse caboclo é doido Situação 10 O cara tá achando bom, né? Puxa, bichão Puxa 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 Vamos Olha Tá querendo puxar, não? Olha lá, ó Ia Devagarzinho já Já dá pra sentir ele Lá na Itália, galera Aqui na Inglaterra Pelo que eu percebi Não tem ainda A obrigação de De ter ali as O kit invernal, né? Lá na Itália é obrigatório agora, né? Desde 2010 2009 Não, 2011 Foi quando deu uma nevasca violenta Mas violenta mesmo E o povo ficou travado na rodovia Por várias horas, né? E bem no pedacinho onde eu tava ali também, né? Que eu trabalhava entregando comida no hospital E eu fiquei tipo ali Acho que um dia e meio parado na rodovia Porque aí o caminhão dobrou O carro bateu no outro E virou aquela treta, né? E de lá pra cá O governo italiano amessou uma lei Que do dia Acho que Primeiro de novembro Até dia 30 de abril Parece uma coisa assim Não lembro direito Mas eles colocam até nas rodovias lá Todos os carros Caminhões Tudo Todo tipo de veículo Que for rodar Na Em rodovia Tem que ter O kit invernal Ou o pneu, né? De neve Ou as correntes, né? Aqui não tem Não precisa, né? Ainda mais aqui pra baixo Aqui, né? Neva pouco, né? Não neva muito Aqui chove demais Mas neva pouco, né? Virar devagar aí Porque senão Não dá treta, né? Vambora E lá precisa, né? Então aqui São poucos que eu vejo Que tem Que tem pneu de neve Aqui São poucos que tem Corrente no carro Pelo menos No meu giro De pessoas que eu vejo aqui Ninguém tem, né? Mas tá aí, ó Tudo branquinho Vamos lá fazer Essa entrega Já sabe, né? Curtiu? Like Fodástico Chegando aí Mais pra frente Faz mais vídeo E vamos aproveitar A neve Fazer uns vídeos Legal aí Já compartilha lá Novela pra macho Com seu amigo Vão lá conhecer Novela pra macho Falta aí aqueles Poucos mils Pra chegar A cem mil Contando com o apoio De vocês Beijo na bunda Até a próxima E fumo Tchau 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 Tchau